O fator principal foi os gols, acho que nossa equipe criou, criamos inúmeras chances e a gente não teve a competência, a felicidade para finalizar em gol e a equipe do Picos foi fatal, as oportunidades que teve, conseguiu converter em gol uma partida onde o placar não diz o que foi o jogo tivemos domínio do jogo e infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols futebol é bola na rede, o que manda, agora é trabalhar a semana para que diante do Coriçabá possa ser diferente, nossas bolas possam entrar e que a gente possa somar os nossos pontos A gente está falando de um elenco que tem algumas peças experientes mas também tem muitos meninos, como é que foi a conversa, essa reapresentação para que eles não sintam tanto uma derrota tão elástica logo na estreia da competição É isso que nós vamos começar hoje, a partir de hoje que não tenha esse abatimento, que os jogadores não possam ficar desmotivados como a gente fala, só foi uma partida, primeira partida, não perdemos a guerra temos a chance no final de semana de reverter, já de conseguir nossa primeira vitória então é conversar para que os jogadores possam dar a volta por cima e que a gente possa encontrar o caminho das vitórias para que a gente possa conseguir nosso primeiro objetivo, que é um acesso Hoje também já vi que o Eduardo não está por aqui, é uma preocupação para o próximo jogo? Não, não, senti um incômodo, já vinha sentindo na panturrilha agravou mais um pouco lá em Picos, mas nada que preocupe eu acho que até a data do nosso jogo ele vai estar recuperado creio que amanhã já está em processo de tratamento e espero que amanhã, no máximo na quarta-feira, já possa estar integrado a gente dar sequência no nosso trabalho Marcão, se fosse o campeonato de turno-returno, a pergunta não caberia mas como é um campeonato de tiro curto, de 50 metros, tem que sair e pensar rápido já pode haver mudanças na equipe do Timão para o próximo jogo contra o Coriçabá? Com certeza, com certeza a gente teve algumas peças que a gente perdeu o próprio Erinaldo, que já vinha trabalhando na equipe titular infelizmente não teve condições de jogo mas para essa partida, já é o nome certo que vai voltar tem o Jorge também, que está em processo de tratamento já está liberado e a gente sabe que o futebol é um time que se ganha e não se mexe então se está perdendo, a gente tem que procurar uma solução não que a nossa equipe não produziu mas a gente sabe sim de peças que podem nos ajudar mais ainda então são jogadores que, estando regularizados que é o caso do Erinaldo e o Jorge já liberado do departamento médico são jogadores quase certos de jogar no final de semana então é o caso do Erinaldo e o Jorge já liberou do departamento médico